Alô, gente, tudo bem com vocês? Sim, eu tô novamente na minha cozinha. Mas não é mais uma edição do Lui Pratos, não ainda. Quem acompanha meu canal e me segue nas outras redes sociais provavelmente sabe que eu tenho dois afilhados. Porque eu falo bastante deles. Eu falo muito mesmo. E agora a gente tá em quarentena, então eu não tô vendo as minhas crianças. E eu tô com saudade. Eu acho que tá todo mundo com saudade de muitas coisas e de muitas pessoas. Mas a gente também tá encontrando outras formas de comunicação. Eu já joguei stop com os meus amigos, que eu tô marcando um café virtual com a minha amiga. E agora eu vou fazer um bolo com o meu afilhado por chamada de vídeo. E aí eu pensei, por que não gravar esse momento? Talvez seja divertido e talvez te dê ideias do que fazer com as pessoas que você gosta na quarentena. Se você quiser fazer esse bolo, a receita tá no meu canal. Inclusive você pode fazer o bolo enquanto a gente faz o bolo. Vai ser tipo uma chamada de vídeo a três. Você dá essa ideia? Tá, vamo lá. Oi! Demorou! Eu demorei? Ah, é porque eu tava montando as coisas aqui, sabe? Eu tô sozinha daí. Eu tive que pegar todos os ingredientes. Vamo fazer? Tá, vamo fazer então. Você lembra dos ingredientes? Cacau, fermento, picadona de sódio, sal, açúcar. Sim, mas qual é o primeiro que a gente vai fazer? Farinha. Você lembra a quantidade de farinha? Sim. Três xícaras. Muito bem, três xícaras. Você coloca aí e eu coloco aqui, beleza? Você já colocou as três? Não. Ah, e uma pergunta muito importante. Você já pré-aqueceu? Já ligou o forno? Não. Eu também não. Ana, quando tu faz vídeo, como é que tu faz? Tu faz tipo, fala, oi galera, ou só começa o vídeo? Eu falo, alô gente, tudo bem com vocês? Não. Fala galera, aqui é alô, e eu saio falando. É, não falo, fala galera. Eu falo, alô gente, mas é a mesma coisa. É que você quer que tu fale, fala galera. Tá, eu vou falar eu então. Eu vou falar. É que fala, todos os youtubers fazem isso. Fala galera, eu sou a Lui, e a gente vai fazer um bolo. Tá bom assim? Será que esse bolo vai ficar bom, Maurício? O meu, tenho certeza que vai. Tu que tem que saber. É verdade, eu tenho que ter segurança o suficiente pra ver se meu bolo vai ficar bom, né? Mas eu acho que vai. Qual é o próximo ingrediente? Opa, peraí. O próximo ingrediente é o açúcar. Você lembra quantas xícaras? Duas. Não, uma só. Senão fica muito doce. Eu quero que isso seja muito doce. Fica uma cor bonita quando mistura, né? Isso, daí agora a gente vai colocar os líquidos. Primeiro a gente vai colocar meia xícara de óleo. A gente vai pegar agora a água. São duas xícaras. É meio morna, não é? Isso, é morna. Meu pai fez um leite de coco aqui. Olha o que a gente vai colocar no bolo. O que que é isso? Chantilly. Eu adoro essa batedeira. Eu acho que foi a vó que me deu. A batedeira vai dar uma hora. Ah, então tá. Já pode ligar aí, que eu vou ligar aqui também. A boca tá suja de chocolate, acho que a minha tá. Até eu esqueci o que que vai agora. O vinagre. O vinagre. O vinagre bicarbonato de sódio. É uma colher? É uma colher. Aham. Você já viu, Maurício, que faz uma... Bolinha, né? Uma bolinha. Parece... Parece por causa do vinagre. Sabe o que que parece? Aquelas experiências que você me mostrou no YouTube. Que você coloca lá o mentos no refrigerante. Sabe que se tu pegar água, bicarbonato de sódio, vinagre e óleo, e tu colocar num copo com massinha... O que que acontece? Vai explodir. O que que tá faltando aqui agora, Maurício? Eu comer. É... Uma colher de sopa também? Isso. Eu boto bem cheia, viu, Mi? Às vezes eu até boto um pouquinho mais. Você quer brincar na neve? Ou de chocolate em neve? Se você quer fazer o bolo, é só vir aqui. Mas o bolo vai tá destruído. Porque eu vou ter comido tudo. Mamãe, tá bem homogêneo. Aqui chegou naquele momento de colocar no... Na... Na... Na forma. E aí? Vai que eu vou filmar aqui. Vou mostrar pra vocês lindas depois. Uau! Nossa, tá linda essa massa, hein? Olha só, você tá vendo? Agora eu vou botar no forno. Vocês já botaram? Quanto tempo no forno? É, 35 minutos no forno. Quanto tempo no forno? 35 minutos. Isso. Maurício, você sabe quanto tempo no forno? 35 a 45 minutos. 35 minutos. Isso. E aí no fogo de 180 graus. Agora que o bolo tá no forno, você quer desligar a nossa chamada de vídeo e a gente liga de novo ou você quer ficar aqui conversando? Eu quero jogar um jogo com você. Pode ser que eu... Eu acho que qual que vai ser. Qual vai ser? Um. Sabe o que que eu joguei esses dias com a minha amiga? Eu joguei stop com os meus amigos. Vamos, bora! Vamos jogar stop? Perfeito. Vamos! Eu esqueci de olhar a hora que eu coloquei no forno. Pera aí, deixa eu ver. Vamos colocar personagem. Tá, mas primeiro letra, né? Ali pra gente... Animal. Não, letra não. Eu não vou colocar letra no meu, tá? Tá. Não. Não precisa botar, então é só que eu... Ah, eu vou fazer a dedo aí. Sim, mas é que eu vou anotar letra, senão eu vou me perder, entendeu? Que tal nome? Nome. Nome. Você quer lugar? Animal. Animal, tá. Personagem também? Personagem. Lugar. Lugar. Não, país. Isso, país. Isso, mas não é só país, né? Pode ser cidade, estado... É. É... Comida você quer? Não, comida não. Frutas? Fruta! Mas aí entra na comida. Entra na comida. Tchimi. 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 Essa você... Ah, eu vou acertar todas, Desna. Mas e comida dentro da fruta? Fruta, comida... Não? Não. A, D, D... L. L. Chimi, Maurício? Stop! Ah, beleza. Vamos lá, Maurício. Nome? Léo. Léo. Muito bom. Botei Larissa. Personagem. Léo. Quem que é o Léo? É... O nome do personagem é Léo, mas o nome do desenho é As Aventuras de Léo com seu coelho. Léo, Léo, boa have a sua constructed. Câltica. Ae, aí podia ter sido o Leonardo. Oi. Peraí. Peraí, eu tô no personagem ainda. Peraí. Peraí, eu tô no personagem ainda. Seu bolo, né? Porque o meu eu comi aqui, tava muito bom. Muito aprovado. Muito aprovado? Toca aqui então. Eu adorei cozinhar com vocês, viu? Ah, gente, também. Tamo com muita saudade. Eu também tô com muita saudade. Beijo, meu amor. Puts, eu vou morrer de saudade. Bom, gente, eu acho que é isso. Talvez esse vídeo tenha ficado uma bagunça. Provavelmente ficou uma bagunça. Mas eu espero que vocês tenham se divertido, assim como eu me diverti. E se você quiser compartilhar o que você tá fazendo pra matar a saudade das pessoas que você gosta, comenta aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Abracinho em você, beijo, tchau!